A YALI apresenta a YALI YDN4109 Biométrica, completa e segura. A escolha é perfeita para quem busca controle e alto grau de segurança. Design moderno e sofisticado com teclado touchscreen de alta tecnologia. Sem preocupação com chaves, a abertura pode ser feita através de leitura biométrica ou senha. Aumente o grau de segurança dos acessos operando no modo alta segurança. E em casos de emergência, o sistema antipânico permite a abertura pelo simples acionamento da maçaneta. E para acionar a fechadura ou confirmar a função de fechamento, basta deslizar a palma da mão sobre o teclado. Possui disponibilidade de cadastro para até 20 usuários e o descadastramento pode ser feito a qualquer momento, de forma simples e rápida. Com recurso de senha falsa para manter suas informações de acesso sempre seguras. E sistema de travamento automático, mais segurança e praticidade. A IALI YDM4109 conta ainda com o sistema de alarme que é disparado automaticamente nos casos de tentativa de intrusão. Com guia de voz em português, que facilita as operações de programação e indicação visual e sonora, que confirmam cada operação solicitada. O aviso luminoso e uma mensagem de voz mostram quando as baterias estão fracas e ajuda você a não esquecer de trocá-las. A IALI YDM4109 acompanha gabarito e manual detalhado, facilitando sua instalação e manuseio. IALI YDM4109, completa e com alto grau de segurança. IALI YDM4109, completa e com ontem. IALI YDM4109, completa e com tanto grau de segurança. E CL graduates C겨it a nossa